E tô de volta, de peito aberto e de bem, com a vida, com a cabeça de homem, mas o coração eternamente de menino. Futebol minha vida, futebol minha alegria, futebol uma das razões do meu viver. Desportiva ferroviária, 58 anos de serviços prestados ao futebol capixaba e o futebol brasileiro, Márcio? Olha Ferreira, antes de mais nada eu quero ressaltar dois jogadores, eu sei que vai ressaltar também. Silvério Cavalão, que hoje é do Porto Vitória, e o goleiro Zé Luiz, pra mim marcaram épocas. E pra você, quem marcou épocas? Ah, eu vou te falar uma coisa, eu sou da época de Jorge, de Edalbo, de Rogério, que jogou no Bahia, Suemar, Jussi, Elci, Vicente Pachão, Pinduca, Giovanni, Carlos Henrique, Célio, Paulistinha, Antônio, Lúcio Antônio e tantos outros. Ficaria aqui até amanhã lembrando, Simonassi, ficaria lembrando desses jogadores que ajudaram a construir a história do time de Jardim América, a Desportiva. 58 anos de Desportiva Ferroviária, nosso respeito, nosso carinho aos dirigentes, aos torcedores e aos atletas da ativa. Beleza, Ana Porte? Ferreira, Sávio entraria nesse seu registro, Sávio? Sim, ó Sávio, Sávio. Pois não, claro. Sávio que teve na categoria de base da Desportiva, depois saiu do Futebol Capixaba e depois retornou também pra ajudar a construir a história aqui do Futebol Capixaba. Você sabia, amigo fã de esportes, que a Ícone Esportes, uma empresa genuinamente capixaba, é a produtora, ela que produz a camisa do Nova Iguaçu? Olha só que camisa bonita, vamos mostrar a frente e vamos mostrar também as costas. E o Nova Iguaçu faz bonito no Campeonato Carioca, em cara de igual pra igual, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. E o Nova Iguaçu ficou na sexta posição, rapaz, sexta posição do Campeonato Carioca, ó. Então, a Ícone Esportes produz a camisa do Nova Iguaçu. Você pode adquirir essa camisa através dos sites também, dos telefones da Ícone Esportes e também do clube, né? Afinal de contas, a Ícone é uma empresa genuinamente capixaba. Segue você, Ferreira Neto. Muito bem, vamos agora, o Márcio Laporte, batendo o papo com ele, que é o secretário de esportes do Estado do Espírito Santo, o Júlio Abreu. E o Júnior Abreu, perdão, o Júnior Abreu, ele que fez uma revisão, uma reformulação nos campos do interior do Estado do Espírito Santo. Confira conosco. Amigos fãs de esportes, mais uma vez visitando o elétrico, o bom de bola secretário de esportes Júnior Abreu, que vai falar sobre as suas visitas ao interior do Estado, no quesito esportes, e também falar um pouquinho sobre a lei de incentivo ao esporte. Mas esse é papo para a Júnior Abreu, daqui a pouquinho. Com certeza, Laporte, a gente tem trabalhado muito nessa linha de atuação. A gente sabe o quanto a pandemia atrapalhou a área de esporte, a área de esporte foi uma das áreas mais que foram penalizadas nesse momento. Nós estamos visitando os municípios, discutindo com os prefeitos, com os secretários de esporte, com as lideranças da área de esporte, investimento nessa região. A gente sabe a importância que é o esporte na vida de cada um de nós. Então, como nós ficamos nesse período, aguardando a pandemia, impediu a gente de ir para o diálogo, nós estamos fazendo esse diálogo agora. O governador Renato Casagrande é uma pessoa inspirada no esporte, e ele se preocupa muito, e eu não tenho dúvida nenhuma, que neste mandato do governador Renato Casagrande, nós vamos ter os maiores avanços na área do esporte no Estado do Espírito Santo. Acompanhamos, visitamos vários campos bom de bola, a gente viu que boa parte desses campos, a grama sintética já está desgastada, já não permite jogar como as pessoas gostariam de jogar, então nós estamos fazendo um trabalho para poder reconstruir, recompor toda a grama sintética de boa parte dos campos bom de bola. A intenção da Secretaria, então, é reinvestir, fazer melhorias nesses gramados sintéticos? Com certeza, é a intenção da Secretaria e determinação do nosso governador. Nós vamos investir, acho que aproximadamente aí, nesses próximos dois anos, quase 100 milhões de reais na melhoria e na construção de novas unidades esportivas. Além de sentir o esporte, no meu ver, é o maior avanço que nós tivemos no esporte no Estado do Espírito Santo nos últimos anos. O governador tratou isso com muito carinho, o investimento da Lei de Incentivo ao Esporte para 2022 é aproximadamente 10 milhões de reais. Nós vamos fazer de que forma? Nós vamos fazer onde o Estado do Espírito Santo vai abrir mão do ICMS, a empresa vai poder apoiar esses eventos, poder apoiar esses projetos e vai abater todo o apoio que ela der através do ICMS. Então vai ser um jogo de ganha-ganha, vai ganhar o esporte nisso aí, vai ganhar a empresa que além de estar apoiando o esporte, vai aparecer também a marca dela no esporte e ganha todo o Estado do Espírito Santo. O chamamento público para evento é uma realidade, o processo já está aberto há pelo menos uns dois meses, está fazendo toda a tramitação administrativa para que a gente possa publicar o mais rápido possível. Acredito ainda que no mês de junho ou no início de julho nós já teremos esse chamamento publicado e lembrando que o chamamento para eventos é um apoio importante do Governo do Estado para que esses eventos aconteçam não só na região metropolitana, como também em diversos municípios do interior do Estado. Júnior, foram cerca de 10 municípios do Norte visitados, cerca de 10 a 12 no município do Sul do Estado. Você teve uma agenda bem intensa nesses últimos dias? E isso, na verdade, a gente cresce, porque a gente passa a ver a realidade de cada cidade. A realidade do cidade do região sul não necessariamente é a mesma necessidade da região norte. A gente está fazendo o papel, discutindo com os prefeitos, discutindo com os secretários e vendo qual é o melhor investimento naquela cidade. Já foi o tempo onde a gente podia fazer tudo, mas não podemos. Nós temos que pegar e fazer o quê? Nós temos que escolher qual o melhor investimento para aquela cidade. Se não dá para fazer tudo, a gente escolhe onde é melhor, onde atende mais os nossos atletas. Bom, sua cidade, a Serra tem investido, o prefeito Sérgio Medigal tem investido muito no esporte. Está olhando muita atenção. Inclusive, sexta-feira foi inaugurado um parque monstruoso na questão de esporte. Você vê com bons olhos também essa atitude do prefeito Sérgio? Sou até suspeito de falar, porque eu sou da Serra, nascido e criado lá, funcionário do município, e vejo que o prefeito Sérgio Medigal está muito atento a isso. O prefeito Sérgio Medigal tem um ângulo muito bom de visão com relação a essa questão. Hoje mesmo eu estive com ele, dialogando um pouco, e ele está colocando sempre a intenção de fortalecer o esporte. Fortalecer o esporte conectado com a saúde, com a educação, com a segurança e, acima de tudo, o aporte. Fortalecer o esporte conectado com a formação do caráter dos nossos jovens. É isso que não há precisão de gestor dessa forma. Júnior, obrigado pela entrevista e viva o esporte, como disse Ferreira Neto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e vamos para frente. Um abraço aí para toda a turma do Giro Esportivo, parabenizar aí o Laporte, o Ferreira Neto, essa turma bacana, que com certeza inobrece o esporte capixaba. Ô Júnior Abreu, obrigado por todo esse carinho dedicado a gente, muito obrigado. É a responsabilidade, o nosso compromisso é de valorizar o esporte chamador e o futebol do Estado do Espírito Santo. Não é essa a nossa proposta, Laporte? É, obrigado Júnior, você está fazendo um sério trabalho à frente da Secretaria de Esportes do Governo do Estado e obrigado pela lembrança do Giro Esportivo, do apresentador Ferreira Neto e também comigo, Márcio Laporte. Agora vamos falar do Parque Caminho do Mar. Olha que beleza, estou olhando aqui no meu texto, é em Bicanga, na Serra? Isso, inauguração aí da Prefeitura Municipal da Serra, prefeito Sérgio Vidigal, o secretário de Esportes, Lazeiro e Turismo, o Tiago, olha o Marcelo Laporte também, que é gerente. Que bonito que ficou esse lugar, Ferreira. Que legal, deixa eu conferir, vamos nessa. Na última sexta-feira, foi realizada uma cerimônia de entrega muito importante para o município da Serra, a inauguração do Parque Caminhos do Mar, em Bicanga. O parque foi construído em parceria com a Vale e conta com quadra poliesportiva e de areia, pracinhas, espaços para pet, um campo de futebol e um só site, espaço para musculação e ginástica funcional, pista de caminhada, ciclovia, além da segunda maior pista de skate do estado. Importante lembrar que o parque foi pensado para todos, contando com brinquedos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O espaço é de fundamental importância para a região, que tem muita deficiência de área de lazer, e agora será utilizado para que o município possa fortalecer e incrementar as atividades junto com nossos alunos na área esportiva. A nossa expectativa é que a gente continue criando e fortalecendo parcerias importantes em prol da cidadania na Serra. Parabéns ao prefeito Sérgio Vidigal e toda a sua equipe. Sérgio Vidigal, para quem não sabe, já jogou um futebol de salão bacana, hein? Jogou um futebol de salão muito legal, canhotinho, bom de bola, bola sabida. Agora, Márcio Laporte, tem um momento de muita descontração aqui. Vocês vão ver agora esse vídeo, é do Jacaré. Quem é um jacaré? O jacaré é uma figura carismática, simpática, em Jardim Limoeiro. Ele joga no time com o nome de Se Perder Acaba. Jogaram a primeira partida e o time acabou. Confira aí. Pedala, pedala, pedala. Jogou, jogou. Sobe para cabecear, sobe para cabecear. Vai em cima, vai. Pelo aquecimento, tu já sabe o que o jogador é brabo. Vamos lá, moleque. Vai entrar agora para o jogo, para acabar com o jogo. Vamos lá, passa o pé para cima da bola. Pé, isso, isso. Bate firme para o gol agora, firme para o gol. Golaço. Beleza, estamos juntos. É, karatê não. Ei, jacaré, viu que figura simpática, bacana, alegre. Ele é coqueluche ali da turma bacana, ali de Jardim Limoeiro. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Em destaque o que, Laporte? O esporte amador, a estreia do Papa Mike, temos também a Liga de Segurança Pública, o Copa Verde. Temos muito esporte amador para você, Ferreira. Bacana, é o giro esportivo pelo Espírito Santo, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos nessa. Guaraná Coroa é produzido com ingredientes naturais e tem 100% extrato da fruta. Guaraná Coroa, o original sabor capixaba. Cofrio, sabor a toda prova. Cofrio, sabor a toda prova. Cofrio, sabor a toda prova. Legenda Adriana Zanotto